Ah, cadê, cadê, cadê? Casal misterioso. Olá amigos assombrados, olá minha amiga Ana. Essa é uma experiência que eu tenho desde criança e quero hoje dividir com todos vocês. Pode ler tranquilo, que nessa história não haverá nomes. Tudo começou quando eu era criança. Sempre acordava durante a noite com aquela sensação de que estava sendo vigiada. É uma moça que nos conta então. Aquela sensação de que estava sendo vigiada. E como eu tinha pavor de escuro, sempre tinha a luz do corredor acesa. A minha mãe nunca perguntou por que eu tinha medo do escuro. Ela só deixava a luz acesa pra mim. Eu sempre acordava e via pessoas no meu quarto mexendo nas coisas. E quando eu acordava, aquelas coisas estavam em outros lugares. Minha mãe dizia que eu era bagunceira. Mas ela nunca acreditava quando eu dizia que não tinha sido eu. Uma noite eu acordei de um pesadelo e vi três homens no meu quarto. E quando eles viram que eu tinha acordado, eles olharam pra mim. Foi quando eu tive um susto daqueles. Eles estavam de terno cinza escuro, chapéu cinza e um detalhe que me deixou muito assustada. Eles não tinham rosto. No lugar do rosto, era um embaçado. Eles apontaram pra mim e eu, mais do que depressa, coloquei a coberta em cima do meu rosto e comecei a chorar bem baixinho. Quando eu acordei, eu não sabia se era sonho, se era realidade. Eu só sabia que eu estava com medo da hora de dormir. Já tinha medo até de dormir, né? Sempre acordava com pessoas no meu quarto. Umas me davam medo, mas outras não. Eu sempre dormi com um gato. E eles sempre atacavam essas pessoas, me protegendo. Bom, o tempo foi passando e eu morava no Grande ABC. Eu ia me mudar pro interior. E a minha tia, que morava perto da minha mãe, estava de mudança pra Santa Catarina. Então, o meu outro tio quis reunir toda a família pra nos despedirmos. Chegou o dia 31 de dezembro de 2004. Eu estava chegando na casa do meu tio com os meus pais e com as minhas irmãs. Meu pai esqueceu uma coisa importante dentro do carro e eu voltei com ele pra buscar. E a minha mãe foi na frente, devagar, com as minhas irmãs. Na nossa frente, tinha um casal, que também entrou na casa do meu tio. E eu ainda falei, Que coisa mais sem educação, onde já se viu ir entrando na casa dos outros sem chamar? Meu pai concordou comigo e prosseguimos. Chegamos na casa do meu tio e ele disse, Eu pensei que vocês não viriam mais, só faltavam vocês aqui. Tinha umas 30 pessoas na casa do meu tio. Eu cumprimentei todos e fiquei na sala assistindo televisão com a irmã da minha tia. Toda hora o meu tio trazia churrasco pra gente comer. E eu me senti uma princesa ali. Aquele casal sem educação estava na sala, ao lado da irmã da minha tia. Eles conversavam entre eles e olhavam cada canto da casa. Eu já fiquei esperta com eles, só observando. Foi aí que eu percebi algo semelhante ao que passei quando era mais nova. Eles não tinham rosto. Era um embaçado no lugar da face. Eu encarava os dois e eles também me encaravam. Foi quando a minha mãe me chamou pra gente ir embora. Já era tarde. E eu disse, Eu só preciso ir ao banheiro. E o meu pai também queria ir no banheiro. E tinha umas 4 pessoas na nossa frente. Da fila do banheiro dava pra ver o quarto da minha prima. E esse casal estava mexendo no guarda-roupas dela. Jogando tudo no chão. Eu e meu pai achamos um absurdo. Ah, então seu pai também viu. Porque isso era inacreditável. Minha prima nem estava em casa, coitada. Bom, passaram... Mas vocês não chegaram a chamar alguém, dono da casa? Falaram, ó, se casar aqui, tá fazendo regaço no quarto dela. Ficou por isso mesmo, sem ninguém falar nada? Bom, é... Passaram uns 4 dias e o meu tio ligou pra minha mãe. Dizendo que ele estava furioso. Porque tinham mexido nas coisas da minha prima. E ninguém sabia quem era. Pois quem estava na casa dele, naquele dia, era tudo gente de confiança. Eu, quando ouvi, nem esperei a minha mãe desligar o telefone e gritei. Eu sei quem foi! Minha mãe assustou com o meu grito e falou Mas se você sabe quem é, diga logo! E eu disse Foi aquele casal sem educação que entrou sem chamar. Eles ficaram na sala do meu lado o tempo todo. E na hora que eu fui no banheiro, eu vi os dois mexendo no quarto da minha prima. E aí minha mãe disse Que casal, minha filha! Eu não vi ninguém assim lá, não. E o meu pai disse Mas eu também vi. Meu tio ficou assustado Porque de 30 pessoas ali Somente o meu pai A minha tia Aquela que mudou pra Santa Catarina E eu vimos esse casal Até hoje eu vejo pessoas dentro do meu quarto durante a noite Eu ouço eles também Mas aquele dia ficou na minha memória E eu fico pensando Quem eram eles? Mas eram fantasmas? Mas por que esse povo fica revirando as coisas dos outros? Estranho porque existe um padrão aí Das pessoas que entram no seu quarto Fica ali um povo ali dentro do quarto Mexendo nas coisas Ele gosta de mexer nas coisas dos outros Será que são eles que pegam as coisas? Mudam de lugar? Ficam mexendo nas coisas E na casa da sua prima Também E não dá pra ver o rosto É um rosto embaçado Tipo daquela fase das televisões Lá no Little Nightmares Que o povo não tem rosto, né? Não tem? No jogo Little Nightmares Tem uma fase lá Que tem as TVs E tudo mais Aquele pessoal que fica só assim na frente da TV Eles não tem rosto, né? Tudo aquela coisa embaçada É... Então Não sei Seriam pessoas de outra dimensão? Seriam fantasmas? Por que eles não tem rosto? Por que eles vasculham? Ficam mexendo na coisa dos outros? Como se estivessem procurando alguma coisa? Se alguém já passou por isso Manda o relato Deixa nos comentários Tchau Sam O que é? Obrigado.